oi gente e voltamos com o menino das memórias este rpg de puzzles de história não linear história não é linear história acontece de acordo com o puzzle que você resolve bem voltamos e da última vez nós abrimos isso aqui mas nós não sabemos nós não sabemos como subir ali ela não pode usar o vaso para subir ali então hoje nós temos que achar como subir naquele buraco e como abrir algumas portas que tem aqui em cima e a porta de cerejeira vai ser nosso objetivo de hoje a gente tem que conseguir fazer isso e vamos conseguir só porque porque eu sou melhor e nós somos os melhores bem vamos subir e olhar os quartos novamente que com certeza deve ter coisas vamos pesquisar tudo hoje vou olhar tudo nessa porra aqui vamos ver temos aqui a há temos a cama branca que nós não fomos da última vez porque podia dar treta hoje vamos encarar a cama se der treta tá salvo mesmo né então vamos lá uma cama macia e que fofa você quer descansar um pouco sim claro né sempre dá merda mas vamos lá e vamos lá tamo indo para o mundo da imaginação nozomi sora onde eita porra já tamo preso aqui ó já tamo no yuminick aqui ela foi para o yuminick literalmente tinha umas fases que eram desse jeito vamos lá que eram uns lugares opa tem o cara aqui eram os lugares sem nada o cara com roupa de cobrador de ônibus aqui o pai a pai dela pai você foi meu herói meu bandido agora sim é o pai não ter a mãe nossa taxa na família dela toda nessa casa e sumiu sumiu tá bom legal que a gente tem que fazer aqui agora que que tem mais pra cá bem a gente anda assim você fala nossa ela está andando infinitamente não pelo que nós sabemos do rpg make e aprendemos em um minic o mapa vai se repetindo várias vezes então para você achar alguma coisa quando tiver essas cenas desse jeito nos rpg make você vai andando pulado que sempre tem alguma coisa você vai dando uma andadinha assim ó vai andando olhando andando repete mapa caraca vamos ver se a gente acha aqui de novo alguma coisa ela tem um sapatinho agora que eu estou vendo que ela tem um sapatinho vermelho que boa é rosa opa o pai dela aqui de novo pai virou de costas o pai dela tem que cobrar passagem por causa que o pai dela quer sua roupa de cobrador de ônibus aqui será que é andando assim? será que ele vai estar nas laterais? não ele deve estar um pouquinho mais para o braço opa te vi pai pai sumiu beleza por lado 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 cadê tu cara? cadê tu? aparece aparece eu não quero ficar andando eternamente aqui vamos lá por lado É, agora tá difícil Agora tá difícil de achar ele de novo Parado, pro lado, pro lado, pro lado Desce, 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 desce Pulado, desce, 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 desce Pulado, desce, 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 desce Cadê tu, cara? Aparece? Vamos pra cima, então Vira, 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 vira Vira, 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 vira Vira o E Cara, cadê você, bicho? Opa, achei É, caralho, achei, filho da mãe Espere, pai 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 Você ainda não notou? O que? O que eu ainda não notei? Ei Sumiu Pai Um sonho Sim Vamos ver Vamos vasculhar essa porra toda, irmão Não tem nada Vamos continuar andando E indo nos quartos Opa, sai fora, Slender Slender rosa Já olhamos a TV Já olhamos isso aqui, isso aqui Opa, o que tem aqui? Tem algo escrito em um dos papéis Onde está meu corpo? Mamãe que escreveu Oh, caralho Então os espíritos estão tentando achar seus corpos Será que ela também é um espírito nessa casa? E ela não reparou que era um espírito? Por causa que o pai e a mãe dela perguntaram Você ainda não notou? E a mãe dela falou Você ainda não percebeu? As prateleiras estão cheias de cosméticos Produtos de beleza Produtos Ivone Um abajur de querosene Não me sinto bem deitando aqui Quer cortar o colchão com a tesoura? Oh, sim Quer ver o que tem dentro do colchão? Oh, eita, porra Uma perna humana? De quem será? Tem uma perna cortada com um chinelo no pé? Nossa Um rádio Sai, 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 sai Slender Rosa Sai Slender Rosa Fechado Hum, aqui é a sala do computador Nada 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 E aqui? Nada Nossa, como sempre Salvando sapo Tem que aproveitar que tem um sapo aqui Beleza E aqui? Ah, vamos ver o que tem aqui Um livro sobre o corpo humano Quer ler? Sim Corpo humano O corpo humano é formado por músculo, ossos, pele e sangue Os músculos juntamente com sangue tem ferro Já os ossos são formados por cálcio Ossos músculos Tem uma garrafa com água estranha dentro Melhor não mexer É Vamos embora Você quer usar a chave? Oh, vou lembrar de usar a chave aqui Olha a família dela Olha, então só a gente já achou a mãe O pai A irmã Parece que falta o vô dela Tem um velhinho ali E tem mais um cara na foto Tá faltando também o irmão dela Está preso com parafusos de cabeça com fenda Nossa, de cabeça com fenda Nossa Quer tirar o parafuso com a chave de fenda, sim? Tirei os parafusos Consegui foto da família Tem algo escrito atrás do quadro Opa, vamos anotar Cadê a anotação, ninhos? Aqui Mais 6 é 2 Menos I S Mais R Vamos ver Se dá para usar em algum lugar Eu não faço a menor ideia do que seja essa porra Vamos lá Tem alguma coisa aqui? Não abre Com certeza não abre Aqui também não vai abrir Quer ver? Não abre também Vamos embora Beleza, já vimos tudo aqui em cima Então Nós voltamos para baixo Sai, Slender Rosa Sai para lá Vamos para cá Para cá Que a gente ainda não foi para cá Olha o Toshio rosa aqui Toshio de olho vermelho Que porra Tinha essa boneca aqui antes? Está vazio Está vazio Está vazio Kimonos dentro da gaveta E aqui Onde está a irmã dela? Um saco gigante Não sei o que tem dentro Várias feridas Não, não tem nada aqui Beleza, vamos sair Vamos lá Opa A boneca se despediu de nós Que coisa bonita Dá para empurrar isso aqui Aqui no quadro negro? Não, para cá Só um quadro com olho diferente ali Nossa Tem algo preso na parte de trás do retrato? Você aceita? Nossa Até agora eu acho muito esquisito isso Consegui o chave da mesa Legal O chave da mesa Que mesa Um aquecedor a querosene Epa Calma aí irmã Calma aí Tem uma mesa aqui Será que é isso aqui? Está algo rabiscado na mesa? Ah, aquela coisa da AB E aqui Ah, tem um cofre É mesmo A gente não abriu esse cofre Deixa eu ver Tem um livro aqui Dizendo Carne e osso Carne e osso Nós acabamos de ler lá em cima Falando de carne E ossos Não é? Vamos ver E nós temos exatamente Exatamente Lembra de uma coisa que nós pegamos? Nós pegamos uma tabela periódica Isso mesmo Ela falou Carne e osso Que a carne é feita Com ferro E os ossos são feitos de cálcio Então tem aqui 2620 Ó Pera aí Vou mostrar para vocês Ó Está escrito uma seta Apontando para esse cofre E está escrito carne e osso 26 20 Senha correta Tem algo dentro do armário? Pegar sim Ó Ó Escada Ó Temos uma escada Agora nós podemos Ir lá naquela coisa lá Na birosca Lá Entrar lá De que Agora sim Ó Posso usar a chave para abrir? Isso aqui estava trancado antes Cara Ela não falava só É uma mesa? Abre com chave Tem um diário na mesa Ó Mais um diário Quer ler? Sim Dia 2 Mês 0 Olha só Parece ser um código Coloca 2 0 Vamos lá Vamos olhando Dia 4 2 0 4 Dia 4 Mês ouros Saia Que se atrasou hoje E o professor Ou repreendeu Saia Saia Dia 1 Dia 1 2 2041 Pode ser Hoje estive falando com Ceia Agora ele virou Ceia Ele era Saia Agora virou Ceia Ceia de Pegasus Estávamos conversando sobre música Nós gostamos das mesmas bandas Dia 3 Fiquei um pouco com vergonha Por ser o meu primeiro beijo Ah Hoje eu beijei o Ceia Nossa Beijou Ceia A Saori Legal Ela beijou Ceia Pegasus Fantasy Na 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 Ah Aquele quartinho normal Acontece a TV Da Samara ali Cadê o sapo Cara Vamos voltar pra lá Agora que nós temos Uma escada Nós conseguimos subir Finalmente Caraca Aê Caralho Salvar Sim Aê Vamos ver o que tem aqui Você quer colocar a escada Sim Eita Ela subiu direto Tem armários aqui A boneca de novo Uma boneca vesga Uma boneca pendurada Legal Ela está olhando Ela está olhando para o lado Ela está olhando para o lado Caraca Alice Mary é a mesma coisa O puzzle dos olhos Vamos anotar Vamos anotar Tudo que tem aqui Vamos lá Uma boneca vesga Olhando Para baixo Olho verde Olhando para baixo Beleza Verde para baixo Pode ser alguma coisa Uma boneca pendurada Uma boneca pendurada Deixa eu ver a segunda Uma boneca de olho branco Olhando para a esquerda Branco para a esquerda Beleza Beleza Uou Uma boneca vesga de olho azul Vesga de olho azul Vesga azul Ela está olhando para algum lugar Tá Ela deve estar olhando para a esquerda Também Esquerda Nossa Olha o olho dessa porra Parece que foi pintada no paint Essa porra Uma de olhos negros Claro né Olhos negros E essa aqui é a última Olhos amarelos Olhos amarelos E tem um computador na parede Nossa Por que tem computadores E tem um tipo Salas hospitalares Dentro da casa dela Isso não faz sentido Iniciando Você terá que responder corretamente As minhas perguntas Qual é a cor Diferente da boneca do meio Do boneca do meio Vamos lá Boneca do meio Era verde e amarelo? Não Deixa eu ver Eu acho que era Deixa eu ver Do meio Deixa eu ver Anotei por ordem Azul É isso mesmo Azul Correto Próxima pergunta Para qual canto A penúltipla boneca Estava olhando Ela estava olhando para baixo Eu lembro bem disso Inferior direito Inferior esquerdo Inferior Deixa eu ver Ela estava olhando para baixo E era o olho esquerdo Correto Próxima pergunta Quais são as cores dos olhos Das bonecas Da esquerda para a direita Caralho Esquerda para a direita Daqui para cá Vamos lá Vamos lá Um olho era O último olho Eu anotei de cima para baixo Então é o último Era amarelo Com certeza Preta Era a segunda Com certeza Aqui ó V A V Azul E verde Azul Branco E verde Deve ser essa Correto Ah caraca Sou muito bom nisso Essas coisas Parece que deu certo Algo desbloqueou Acho Alguma coisa desbloqueou Aqui Nós não sabemos O que que é Nossa Cadê você sapo Deixa eu salvar de novo Tem alguma coisa aqui Não A gente já olhou tudo aqui E aqui Não Não Uma lixeira Quer olhar dentro Sim Ah Mãe Nossa Ela achou a mãe dela Mãe Está toda despedaçada Caralho Ah Eita porra Não se vá Caraca A menina ficou desesperada Mãe Você disse Você me disse Que Cuidaria de mim Até eu crescer Caraca Tua perna Estava lá em cima Era da mãe dela Tá porra Por que Ah Caralho Doido Dentro Dentro do lixo Estava o corpo da mãe Todo despedaçado Estava com muito sangue Vixe maria Vixe maria Isso foi cabuloso Ah porra Sapo Ah porra Coisa cabulosa Doido Como é que Como 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 Assim Véi Cadê Aquele quarto Da mãe dela Bora lá Não Não era aqui não Ela foi direto Como Assim Cadê a mãe dela A mãe dela Não estava aqui Olha lá O sangue Ah vou juro de querosene Tem bastante querosene Aqui dentro Quer pegar Sim Consegui o querosene Aê Pegamos a querosene Agora Olha lá O slender rosa Opa Olé Nesse slender Vamos lá Sapo Vamos lá Sapo Cururu Na beira do rio Caraca Caralho Essas coisas Estão sendo Sinistrosas Véi Boneca Não Ela não está aqui Agora Tem muitos livros Empilhados Um piano Quer tocar Assim Anota Aqui Um aquecedor Com querosene Nossa Um aquecedor Com querosene Você quer Colocar querosene Sim A chave está flutuando Na querosene Conseguiu Chave da biblioteca Chave da biblioteca Boa Vamos agora Que nós temos uma chave Bora olhar As portas Que nós não conseguimos Abrir lá em cima É sempre assim Achou uma chave Vai olhar Se abre alguma coisa Aqui nós conseguimos Abrir Opa E aqui Não abre Aqui Aqui já tivemos Tá E aqui Aqui é o hospital Tem um hospital Dentro da casa dela Faz todo sentido E aqui Ah Já tivemos E essa Não abre E essa Ah Você quer usar a chave Sim Legal Onde nós estamos Esses livros foram empilhados Nozomissora Motoya Ele tem o hábito De fazer isso Muitos livros organizados O lixo está vazio E aqui Ah Nossa Vamos continuar Uma grande planta Muitos livros organizados E aqui Opa Calma cara Calma jogo Motoya Irmão O irmão dela Sumiu Os livros que meu irmão Estava lendo Estão todos jogados no chão Parece ter algo Preso entre as páginas Pegar Sim Peguei Mensagem de morte Nossa Mensagem de morte Mensagem de morte Um de três Um de três Não quero Eu também não quero Isso aqui está muito sinistro Olha o bicho aqui de novo Espera irmão Tem um pedaço de papel na estante Você quer pegar assim? Peguei um pedaço de mensagem da morte Dois de três Não Não Colocons Pesp Que? Ah Foda-se isso aqui Olha ele aqui de novo Irmão Abre Do livro Do livro Do livro mais para fora Tem um papel dentro Nossa Do livro mais para fora Tem um papel dentro Nosomissora Quer pegar? Quer pegar? Sim Peguei uma anotação de morte Três de três Três de três Socorro Já chegou passando na mão Socorro Começou a rebola Foi subindo Foi descer É aqui que tem um sapo? Não É aqui Não é aqui É aqui Sapinho cururu Na beira do rio Vou ler no Slender Filho da mãe Não abre Nossa Óbvio que não vai abrir Já olhamos tudo aqui Já olhamos tudo aqui Opa Esse saco de lixo Se mexeu Cara Nossa Sangrento Quer ver o que tem dentro Sim? Hum? Motoya Irmão Cara Como assim Agora achou o irmão dela Motoya Está todo contorcido Dentro do saco Isso me lembra Aquele mangá Osumaki Leia Ele é bom Irmão Você está vivo Me responda Por favor Motoya Irmão Que horror As três pessoas Mais importantes Para mim se foram Devo estar ficando louca Minha mãe Meus irmãos Também Todos Todos morreram Ah Mais 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 Não me tire As pessoas Importantes De mim Eu estou triste Eu comecei a endoidar Com a morte Das três pessoas Mais importantes Para mim O cheiro do sangue Das pessoas Que conheço A carne morta Das pessoas Importantes Para mim Com os olhos Arregalados Quase chorando E de boca aberta Olhando isso Não tenho mais lágrimas Para isso Nossa senhora Você quer salvar? Sim Dentro do bolso de motoya Tem a chave Para a sala Do terceiro andar Conseguiu a chave Do terceiro andar Sala do terceiro andar Vamos ver Vai Vira Vira Cadê Terceiro andar Primeiro Sai da frente É aqui Ah aqui Terceiro andar Quer usar a chave? Sim Aqui Eu me lembro Oh O que? De novo ser preto? Ah Tem larvas Dentro da caixa Eca Que nojo Um pequeno Gaveteiro de bandeira Está vazio Está vazio Está vazio Uma grande mesa De madeira Oh Slender preto aqui Parece ter uma mancha Negra na parede O que é isso? Tinha ficado vermelho? Me devolva O que? O que é essa voz Agora? Está porra O Slender preto Na parede Tem uma chave Aqui dentro Devo pegar? Sim Consegui a chave Cerejeira Caraca Finalmente Veio Chave cerejeira Oh Calma aí Jogo Calma aí Slender Rosa Como assim? Chave cerejeira Vamos salvar Lugar 15 Que é o último Caraca Nós vamos entrar aqui Na chave cerejeira Que merda Que merda Essa Samara Que eles aparecem Aqui Com certeza A porra Vai ficar séria Velho Mas Ninhas Isso mesmo Será no próximo Episódio Se gostaram Se gostaram do vídeo Dê muitos likes Se inscreva no canal Se você não for inscrito E compartilhe com seus amigos Para que todos se inscrevam Vamos ser os maiores Porque nós somos os melhores É isso aí Ninhas ninhos Cara Que sinistro Finalmente Vamos entrar Nessa porta cerejeira E saber O que tem aqui dentro Deve ser Será que é o final? Deve ser Caraca Então É isso aí Ninhas ninhos Obrigado por ter assistido Ragani aqui Ragani Faxino E até o próximo vídeo De Menina das Memórias Falou a todos E fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON